Pessoal, quer comprar um carro semi novo com um ano de garantia e com preço abaixo da tabela FIP? Confere comigo essas ofertas aqui. Olha só, Peugeot 207SW ano 2011, esse carro é completo e vai com um ano de garantia por apenas R$ 19.900. Uno Way 2015, 4 portas com direção hidráulica, apenas R$ 26.900. Olha essa oferta aqui pessoal, 308 ative ano 2015 com exclusivo teto panorâmico, tá lindo esse carro por apenas R$ 42.900 e vai com um ano de garantia. Space Fox ano 2015, lindo esse carro também, apenas R$ 39.900 gente, é muito barato com um ano de garantia. Que off-hold, olha só essa oferta, que show de bola. Duster Oroch Dynamic 1.6 ano 2017 por apenas R$ 59.900. Gente, é abaixo da tabela FIP mesmo, R$ 59.900. Confere aí, a tabela FIP dela deve ser R$ 62.63, tá muito abaixo mesmo gente. Preciso de um utilitário? Saveiro ano 2016 com um ano de garantia também por apenas R$ 27.900. Olha aqui do lado que legal, Cruze modelo LT ano 2014 automático por apenas R$ 47.900. Olha outra oferta aqui gente, Cruze 1.4 Turbo ano 2017 com apenas R$ 37.000 km rodados. Tá na garantia de fábrica esse carro aqui ainda. Tabela FIP R$ 86.000, sabe quanto aqui na Auto-X? R$ 74.900. Gente, vem pra cá. Olha só, C3 ano 2016, modelo exclusivo 1.5 com o para-brisa Zenith. Gente, um ano de garantia também, vai levar por R$ 43.900. Up 2015, quatro portas, muito lindo esse carro, com um ano de garantia também, por apenas R$ 26.900. E pra finalizar, Sentra automático 2013, 13 por apenas R$ 33.900. Gente, é muita oferta. São essas e muito mais aqui na Auto-X esperando por você. Vem pra cá. Abraço.